Finalmente, um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Oh, pilunga véia, pera aí, quebrou o clima, porque algum dia você será como eu, porque é assim que as coisas são, porque você é da minha espécie, você é meu filho Uau, você disse incrédulo, quer dizer, sou um deus? Não, ainda não, você é um fero, e o estilo growing você vai crescer, assim que tiver vivendo todas as vidas humanas através do tempo, você terá crescido bastante para nascer Então todo o universo é um ovo, todo o universo é um ovo, agora é hora de você ir para a sua próxima vida E eu coloquei ele em um caminho Do ovo, The Egg, eu acho que esse final da brisada do The Egg é meio trots As tops já deu aquela miada, hein, véi Nice Mano, top já deu aquela miada legal, hein, véi Não, 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 não quero fazer esse drag não, mano, que porra é essa? Tô quase nível 6, já é o que importa, véi Nossa, merda, não podia ter errado isso Vai, vai, mata ele, amigão Nice De ponta a ponta, hein, mano Tá, o Dudu vai ficar giga, mas não tem problema não, mano O meu boneco é bom contra o Riven, tá ligado? E eu acho que o Dudu não vai poder fazer bota de MR, eu acho Porque ele tá meio que contra Fuadet, né Tem tipo o Jim, Irelia, Jace Mas com o Jace ficando forte, fraco Ele vai poder fazer a bota de MR Se o Dudu fizer a bota de MR, me atrapalha um pouco Mas tá tudo bem, véi Mas dá um jeito Agora a decisão Eu dive o bot Ou eu faço o Drake, véi O Jim quer que eu faça o Drake Então eu vou o Drake O Monohanger do Raelo Ele sempre obita apertar o primeiro R dele Depois que ele pega o Blue E depois que ele pega o item da Jungle Ah, Marquinhos, por quê? Porque, mano, eu vou tá com 20% CDR, tá ligado? 20% CDR pra dar meu R O meu primeiro R é muito bom Porque meu R vai voltar muito rápido Ah, vamos nessa, família Ah, vamos nessa Nossa, o Lessin ainda tem R Vai dar merda isso aqui Ó a vida dele Família Ó, tipo assim, pega a visão Eu dei o meu primeiro R E ele já vai voltar mais rápido Eu tinha 20% Mesmo eu morrido Mesmo eu ter morrido aqui Eu dei o primeiro R com 20% CDR Então ele vai voltar mais rápido Mano, esse é um bagulho tão simples Que eu nunca tinha parado pra pensar, mano E repara que eu tô sempre de olho no Arauto, mano Mesmo eu ardando ali Não é safe, mano Porque, às vezes, o Lessin pode puxar ele pra fora do Pit Então eu tenho que ficar telando Olha lá, ó Que é a culpa de acontecer Conseguiu perder a visão? Já corre lá, velho Dei Arauto Bora Pegou a visão? Por isso que eu tava sempre telando, mano Pode ir, Janzinho Pode ir, velho Será que tem dano? Ah, ele vai ter o segundo R A Kali, mano Ah, cara Tem dano, né, velho Proteger a torre? Quase, mano Quase protegemos a torre, velho Tá bom Botei pra correr O Lessin já tá com bastante tenacidade nas runas, hein, mano O Filho da Mãe já tem muita tenacidade aí Bandeirantes Nossa, eu acho que eu vou morrer aqui também, viu? Ai, merda É Nossa, se esse Lessin não tivesse R Eu ia tentar dar um flash mamada nesse Zidia Mas acho que não ia mudar nada, não Eu só ia morrer também Caralho, que difícil, rapaz Não tem um pra ajudar, velho Ó, duelo de gigantes Será que o Janzinho perdeu? Caralho Caralho Caralho, duelo de gigantes, velho Que pica, mano Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.